Fala, meus lindos! É o segundo imóvel que estamos gravando hoje. Fiz questão de aguardar o anoitecer para pegar o projeto de iluminação dessa propriedade. Pessoal, existe um negócio desse? Essa casa está disponível para venda aqui na Cidade Alfa, no Terra Zafavili 1. Mas vamos lá, matar essa curiosidade explorando um pouquinho dela. E você está chegando aqui agora, ainda não conhece nossos parceiros? Conheça a Solucione, uma empresa super tradicional em nosso mercado com mais de 21 anos de experiência. Lá você vai encontrar equipamentos e produtos para você cuidar do seu patrimônio. Pensou em irrigação automatizada, equipamentos para piscina, maquinários para sua hidromassagem? Lá tem tudo e mais um pouco do que você busca. Agora você que está construindo, está naquela fase que vai inserir a pele de vidro, esquadrias em alumínio, soluções em alumínio para o seu projeto, fale com a Balques Esquadrias, que faz parte do grupo Metaloc, uma empresa tradicional e respeitada em nosso mercado. Essa propriedade está encravada em um terreno com 371 metros quadrados e de área construída, pessoal, tem 208 metros quadrados. Uma curiosidade desse terreno é que ele é confinante a uma área verde do condomínio. Isso aqui, pessoal, esse dente gramado é o quê? Um bosque que atravessa a quadra. Ele continua também por outras quadras. Você percebe que tem essas luminárias aqui verticalizadas, aqui com a iluminação difusa para iluminar a lateral. Ou seja, você não vai ter vizinho nessa lateral. Por isso que temos a Cerca Viva. Essa propriedade, uma curiosidade, assim, quando você chega, você pensa até no primeiro momento que ela é duplex. Mas, na realidade, é uma propriedade plana. Olha que legal. Temos três suítes, um gabinete, uma área de lazer sensacional e uma integração muito inteligente dentro do espaço, que vocês vão perceber. Já temos em destaque aqui na fachada da casa esse projeto de iluminação belíssimo, aconchegante, uma iluminação difusa, indireta. Elementos amadeirados ali em cima. É um revestimento em porcelanato, mas traz aquela sensação de madeira, né? O verde, ele é um destaque aqui, como vocês já sabem. E as volumetrias do projeto, pessoal, eu achei bastante singular. E eu queria saber a opinião de vocês. Por quê? Porque a gente se depara com vários tipos de projetos. E tem projetos que têm essência, tem outros que não, tem outros que é mais do mesmo, tal, tal, etc. E aí, você pega um projeto desse, eu percebo que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele será sempre atual. Por quê? Por conta dessa característica, dessa identidade que o projeto tem. É singular e vai ser sempre elegante. Você concorda comigo? Se não concorda, bota aqui na descrição do vídeo, nos comentários, se concorda também, qual é o seu sentimento sobre isso. São quatro vagas na garagem, ok? E aqui você coloca duas picapes de forma muito confortável aqui nesse espaço. Vamos conhecer o interior do imóvel. Meus lindos, estão com emocional em dia. Pessoal, casa plana, é sempre uma delícia. Olha que casa gostosa, praticidade, fluidez. Minha gente, é pra mexer no emocional. Temos aqui um pé direito com aproximadamente 5 metros de altura e toda essa conexão. Sala de estar, a cozinha, sala de jantar, área gourmet e a área de lazer da propriedade. Temos aproximadamente 4 metros, 4 metros e pouquinho de largura. Praticamente, pessoal, 14,5 de comprimento. Então, você consegue ter uma noção. Luquinhas, aproxima aí a imagem. Bota os takes aqui só para o pessoal ter a perspectiva aqui do visual que temos ao acessar a casa. Aquela sensação, de fato, de fluidez, de bem-estar, de continuidade. Olha que legal. Além disso, pessoal, temos aqui nessa área superior aqui do pé direito elevado, essa pele de vidro que traz essa conexão. Você tem o visual para o externo, né? Então, você consegue ver o sol aqui, o céu. O sol, olha só se ele estiver naquele lado. Você consegue ter esse visual tendo essa conexão do externo com o interno. Gosto muito disso. Além disso, temos uma decoração que o meu sentimento que essa decoração é a decoração atemporal. Em que sentido, Thales? Bastante pedras naturais temos aqui nessa parede. Pedra natural, pessoal, não é um elemento barato para você colocar. Então, o investimento aqui foi super bem feito. Você percebe que trouxe aquela sensação de elementos naturais aqui para dentro da casa que, consequentemente, traz aconchego. Já temos essa televisão aqui de 75 polegadas, uma televisão moderna. E vale ressaltar que esses equipamentos, mobília, mobília fixa, mobília solta, eletrônicos e eletrodomésticos irão ficar na casa. Então, é em porteira fechada. Então, vendo essa poltrona aqui, olha que poltrona especial. Eu não vou dar nem spoiler. Pesquise sobre poltrona que vocês já sabem. Que poltrona é essa? Uma poltrona muito especial e renomada no mercado de design, né? É a poltrona mole, pessoal. Essa daqui, olha isso. Aqui já temos um lavabo com aproximadamente 2.5, 2 metros quadrados, né? Então, já temos uma pedra aqui especial também. Essa daqui é a negreza, revestimento porcelanato, espelho tipo camarim. Mas vamos voltar aqui para o que interessa, que eu sei que vocês estão querendo conhecer o restante da casa. Aqui pela minha esquerda, pessoal, através dessa porta de correr, acessamos o estar íntimo, onde estão as suítes, né? São três suítes, mais um escritório e vocês vão conhecer daqui a pouquinho. A cozinha, gente, eu considero essa cozinha... Eu queria até saber uma opinião sua. E se você está assistindo na TV, fique sabendo que 60% dos telespectadores aqui do canal assistem na televisão. E é muito bom, porque eu sei que estou dentro da casa de vocês. Vocês estão tomando, muitas vezes, um vinho, tomando um chopp, jantando, almoçando, um café da manhã e assistindo. Eu fico muito feliz em estar na sua casa aí agora apresentando. Mas essa curiosidade faz com que muitas pessoas não curtam o vídeo, nem se inscrevam no canal. Então entra rapidinho no celular, vai lá no canal Thales Rocha Mobi, curte o vídeo e se inscreve no canal. Vai fazer um bem grande para a gente e não paga nada não, viu? É 0800. E, gente, mais uma vez, voltando aqui para os móveis. Eu não sou muito de ficar falando nome de marcas de móveis, nem nada relacionado e tal. Mas essa marca aqui é uma marca muito conceituada no nosso mercado. Quem trabalha em móveis de alto padrão sabe. Então todos esses móveis projetados que temos aqui, pessoal, é da marca Florence. Ah, Thales, o que é isso? Garantia, atendimento, durabilidade da mobília e agrega valor do mercado. Então tem muito valor do mercado agregado aqui. Olha, Luquinhas, chega pertinho aqui, só para o pessoal ver. Olha que gaveteiro legal aqui da cozinha. Olha só, você bota, ela para sozinha. Está vendo aqui a mesma coisa. Olha que bacana isso aqui. Eu vou empurrar aqui, você vê que ela amortece no final. Olha que legal. Então isso, é por isso que eu falo, não é apenas metro quadrado, pessoal. É durabilidade, é você ter aqui confiança no tipo de equipamento, móveis que você está inserindo aqui. E onde vai estar indo o seu dinheiro? Porque no final das contas, quem vai pagar é você. Então você precisa saber por que você está pagando X valor. E às vezes o pessoal fala, o imóvel está caro, está não sei o que, o outro canto é mais barato. Pessoal, não é por aí. O mercado, eu costumo falar que ele é soberano. O mercado, ele diz, olha, o mercado paga, o mercado não paga. Quando o pessoal diz, a minha casa está há um ano que não vende, um ano e meio que não vende, por que será? Tem alguns detalhes, entendeu, pessoal? Gente, outro detalhe, essa mesa, olha que mesa bacana que foi inserida aqui, anexada a esse balcão, né? Essa bancada que temos aqui, essa ilha central, aqui no meio, em pedra, com uma mesa aqui na lateral, com essa madeira que é da Amado de Serra, e as cadeiras também que foram inseridas, com seis, temos aqui três, seis, sete lugares. Existe um negócio desse imenso, né? Estamos falando aqui de praticamente, ó, três metros de comprimento. Sensacional. E eu falo que essa cozinha, que eu estava falando lá atrás, ela cozinha, o meu sentimento, que ela é uma cozinha gourmet. Por quê? Porque ela está conectada aqui com a área gourmet da casa. E um ponto interessante é que aqui você vai fazer seu churrasco, você vai brincar aqui com seus amigos, recepcionar, ligar a televisão, fazer a vida acontecer, aquele entretenimento, e isso aí é muito bacana. E eu vou mostrar um negócio pra vocês já, já que a gente já está chegando na área de lazer, pra vocês se situarem. Mas antes disso, temos um cassete aqui, e temos dois outros cassetes de 36 mil BTUs aqui. Além disso, a casa, ela contém um poço profundo e energia solar. Então você bota aqui a climatização pra rodar, e você vai ter economia ainda com a energia solar aqui da casa, né? Aqui nessa lateral, pessoal, temos um lavabo, olha só, outro lavabo aqui, personalização, espelho orgânico, ficou muito legal isso daqui. E outro ponto que chamou a atenção, que eu quero que vocês visualizem isso. Olha que solução interessante que temos aqui. Esquadrias, camarão, onde você vai puxando todas elas, ó. E gera essa praticidade. Então você fecha aqui, pode aumentar o som aqui nesse espaço, fechar, que não vai levar ruído pro ambiente interno aqui da casa. E fechando aqui também do outro lado, com essas mesmas esquadrias, você vai ficar em um mini, um mini pub, digamos assim, né? Um espaço mais aconchegante, mais intimista pra você conversar, de repente, se estender um pouquinho da hora, não quer incomodar os vizinhos. Você consegue ter essa solução. Olha como ficou legal. Mostrou aqui, Luquinhas, aqui pro pessoal também. Você consegue ver todas elas, né? Dobradas, bem direitinho. E essa aqui, pessoal, é uma solução interessante como pra você ganhar cada vez mais espaço, né? Pessoal, falando nisso, falando em espaço, olha o espaço que foi criado aqui pra você que quer morar numa casa plana, não abre mão de ter lazer, não abre mão de recepcionar, quer praticidade, tem um estilo diferente. É isso aqui, pessoal. Então temos essa piscina gostosa, pessoal. São dois metros por seis, tem uma área aqui de prainha também. Temos essa hidromassagem. Olha só, é aquela Riolex, eu acho que é assim que se pronuncia ela. Olha que gostoso. Fora de série. Você coloca aqui a temperatura, iluminação, tomar um vinho, tomar um choco gostoso, escutar uma boa música no cantinho desse, pessoal. Com essa perspectiva aqui do verde, né? Olhe a vida que tem um paisagismo, uma composição em um projeto, né? Então traz aconchego, traz sensação de uma experiência diferente, invista em paisagismo. Assim como essa casa teve investimento. Vocês já viram que o lote aqui na lateral, olha só. Aqui na lateral do lote da casa, na realidade que eu quero dizer, vocês já perceberam lá fora que é uma área verde. Tem uma área de aproximadamente uns cinco, seis metros, que é uma área servidão, bosque. O condomínio pode mais na frente personalizar, de repente botar um paisagismo, algo relacionado. Mas você não tem um vizinho conectado aqui com a lateral da sua casa. E isso é muito bom, pessoal. Gostei de verdade disso. Olha a solução e como ficou interessante, né? Esse paisagismo aqui na lateral. Mas o aconchego não existe, não. Olha aí um negócio desse. Tá vendo que não é apenas metro quadrado? Então fica aí essa sugestão aqui pra vocês. Aqui, já nessa areazinha, pessoal, temos esse projeto de iluminação, revestimento em porcelanato também amadeirado. Projeto de iluminação com perfil em LED. E aqui, pessoal, temos a área de serviço. Olha só, funcional. Deixa eu acender aqui a luz. Com armários, tem algo próximo aqui de 3, 4 metros quadrados. Dá pra botar muita coisa. Tem a máquina aqui de lavar. E botou pra secar a roupa e pronto. E tudo se resolve. Já na outra extremidade, pessoal, você já tem acesso ao corredor lateral que dá acesso às esquadrias das suítes. Que a gente vai conhecer agora. Olha a perspectiva aqui, pessoal. Esse outro ângulo, né? É muito legal. E aqui, pessoal, temos o estar íntimo da casa. Olha que legal. Todo esse corredor de circulação. Estamos aqui aproximadamente 1 metro. Acredito de largura, 1 metro e 10, aproximadamente. Onde vai dar acesso à suíte principal. A de quem vai fazer o Pix. Temos essa outra suíte aqui também. Um roupeiro. Olha só. Que legal. Dá pra você colocar muita coisa aqui dentro, né? Lençol, toalha. Aqueles itens que você sabe que ocupam muito espaço. Temos um escritório. Aproveitando aqui, já vou mostrar o escritório. Pessoal, um gabinete. Tem alguns itens aqui. Mas você já consegue ver que é um espaço com aproximadamente 5 metros quadrados. Climatizado também. Com boas esquadrias. Aqui pra trazer iluminação natural. Temos uma outra suíte aqui. Aproveitando no finalzinho do corredor. Com aproximadamente 9 metros quadrados. Climatizado também. Ok? E o banheiro, por sua vez, também personalizado. Com algo próximo de 3.5 metros quadrados. Não vai fugir muito disso aqui. Tons claros. Já temos aqui o chuveiro moderno também. Esse espelho, eu tô em dúvida. Eu não sei se é aquele estilo camarim. Isso aqui parece uma iluminação. Não sei se eu não tô conseguindo localizar. Mas você consegue ver que é bem funcional. Voltando aqui, pessoal. Perceba também o pé direito. Com aproximadamente 2 metros e 60. 2 metros e 70 de altura. Nesse corredor com aquela iluminação indireta. Temos monitoramento também. E o piso, por sua vez, é o porcelanato amadeirado. Você vê que essa união do moderno com elementos naturais, pedras naturais, amadeirado. Traz um conforto muito legal aqui para o imóvel. Estamos na suíte 2. Olha só, gente. Também já climatizada. Perceba que já tem projeto de iluminação. E o banheiro, por sua vez, o mesmo padrão de acabamento do banheiro anterior que vocês visualizaram. Nicho com iluminação. Temos iluminação aqui também moderna. Metais em tons escuros. Ficou muito legal. Mas vamos conhecer a suíte de quem vai fazer o Pix. E é essa daqui, pessoal. Olha que legal. Casa plana é aquele sentimento. É praticidade, como vocês sabem. Então é fácil fluidez. Você percebe que a gente circulou pela casa toda. Já acessamos os quartos. Não precisou subir e descer a escada. Então você tem uma suíte principal aqui generosa. Com aproximadamente 15 para 16 metros quadrados. Também os móveis projetados que temos aqui. Como também na outra suíte que a gente acabou de visitar. São móveis da Florença. Então é a linha premium. Garantia. Super tradicional aí no mercado. Cabeceira da cama aqui em tons cinzas. Já temos uma cama king size. Olha só como ficou confortável esse espaço. Projeto de iluminação. Pé direito elevado também. Esquadrias onde você pode abrir todas elas para uma lateral. Ou simplesmente para o lado de cá. E por trás das esquadrias temos uma tela, pessoal. Protetora. Para caso, na hora que você abrir. Não sei se consegue ver se o Luquinha se aproximar aqui. Na hora que você abrir não tem perigo de entrar em seta. Alguma coisa relacionada. Então ficou muito legal também, né? Olha só os armários. Todos novinhos. Bem conservados. Deixa eu abrir aqui para mostrar a vocês. Já temos sapateiro aqui nessa área. Temos gaveteiro com senha também. Então assim, você percebe que tem muito bom gosto. Está bem aconchegante aqui a composição. E a paleta de cores que foram utilizadas. Esse cimento queimado. Amadeirado também no piso. E vale ressaltar um detalhe. Mais uma vez, porteira fechada. Então vai sair alguns poucos itens aqui dentro da casa, né? Já temos acesso ao closet. Olha só, pessoal. Closto com aproximadamente 6 metros quadrados. Dá para colocar muita coisa aqui também. Já temos um espelho camarim. Olha aqui, Luquinhas. Mostra aqui para o pessoal. Pode aparecer, cara. Todo mundo já lhe conhece. E aí, meus lindos? E aqui, pessoal. O banheiro da suíte principal. Olha que legal. Com aproximadamente 5 metros quadrados. Espelho que eu visualizo. 5, 4 metros e pouquinho. Já é mais espaçoso. Duas cubas. Espelhos também. Então, o que é que você está achando aqui dessa casa plana? E aí, cara. E aí, cara.